Música Pessoal, uma curiosidade, chega ao fim do mês agora, no catálogo do Globoplay, a novela Terra Nostra, exibida pela Globo em 1999, entre 1999 e 2000 na verdade. Novela de Benedito Rui Barbosa e que foi um grande sucesso. Algumas curiosidades sobre a trama. A novela tem 221 capítulos e foi um mega sucesso na época. Curiosamente, ao ser reprisada no Vale a Pena Verde Novo, a audiência não acompanhou, não. Anos depois, a novela foi exibida no Canal Viva, numa versão compacta, uma versão internacional de 150 capítulos. Isso porque os direitos de música eram complicados aí de serem negociados. Por isso a novela passou por essa intervenção, digamos assim. E o Eric Bretas, antes de deixar o comando do Globoplay, anunciou que seria muito difícil a gente ter Terra Nostra na íntegra no Globoplay. Porém, na semana em que ele anunciou o seu saído, ele falou que ela viria sim, em maio. E sim, na última segunda-feira de maio, Terra Nostra vem na íntegra com seus 221 capítulos no Globoplay. Mas a curiosidade nem era essa não, tá? Eu tinha um CD pirata, que a tira e a primeira pedra que nunca comprou um CD pirata na adolescência ou na infância, se você passou a sua adolescência ou infância nos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Mas foi até um presente da minha tia, Beijo Marcelene, presente de Natal na época. Eu tinha um CD pirata. E aí, essa semana, passando no selo, eu encontrei o CD original e aí resolvi encontrar. Para minha surpresa, a meu CD, lindíssimo. Falei assim, caramba, né? Um cartazinho que deve ser, devem ser fotos do elenco e tudo, algo comum, né? Um posterzinho e tudo. E aí, eu me deparo, pessoal, com as letras das músicas. Você deve estar pensando, ah, mas o que isso tem de interessante? Pessoal, oficialmente, a Globo só começou a pôr um encartezinho com a letra das músicas a partir de O Clone, novela de Glória Pérez exibida em 2001. Rolou até um comercial na época, anunciando, era, inclusive, claro, uma tática para barrar apetataria. E aí, anunciava que viria um encarte com a letra das músicas e tudo. E aí, eu pego aqui, Terra Nossa, que é 1999, e o encarte com a letra. Lembrando que o Laço de Família foi a novela seguinte, não tem um encarte com a letra. Então, que pioneirismo é esse? Eu entrei em contato com o escritor de novelas e especialista em trilha sonora de novelas, Vincent Villari, e aí sim, ele me confirmou que Terra Nossa foi a primeira novela a ter um encarte com as letras das músicas. Um trabalho de acordo com o Vincent Villari, devido aí ao Jaime no Jardim, diretor da novela, que batalhou com a emissora para conseguir essa proeza. Então, sim, Terra Nossa é a primeira novela a ter um encarte com a letra das músicas. Depois, temos aí o Hiato, de Laço de Família e Porto dos Milagres. E aí, esse formato passa a ser predominante a partir de Uclor. Então, fica aí a curiosidade. Corre no sebo, procure o seu CD de Terra Nossa, e a partir do dia 27, a novela estará na íntegra no Globoplay.